O aplicativo já está disponível para os sistemas operacionais Android e iOS. A plataforma facilita o registro e acompanhamento de solicitações de ouvidoria, reclamações, sugestões, elogios e denúncias. Também apresenta orientações sobre os principais procedimentos relacionados ao fornecimento de energia e informações gerais sobre o setor elétrico. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora. É de graça. A Educadora é rádio com imagem. Nani Camargo para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia Começa agora o colóquio. A troca de horário mais ouvida, mais polêmica e mais comentada. A discussão nossa de todo o almoço. A apresentação, Ivan Schutze e Caio Bortolã. Oferecimento Casa das Torneiras Soluções para o seu lar Rua Santa Josefa, 336 Açougue do Marquinho Avenida Antônio da Andréa, 700 Nossa Senhora das Dores Elétrica Maio Avenida Cônigo Manuel Alves, 601 3441-4453 Jardim São Paulo E Magazine Luiza Vem ser feliz Praça Doutor Luciano Esteves 245 Centro Muito bem, 11 horas e 51 minutos. Agora 11 e 51 está entrando no ar aqui pela sua educadora O colóquio Colóquio que é um oferecimento da Elétrica Maio Onde você encontra tudo Mas tudo mesmo em material elétrico residencial e industrial Do Magazine Luiza Do Centro de Limeira Que tem sempre uma promoção imperdível pra você Da Casa das Torneiras Que tem soluções Para o seu lar E do açougue do Marquinho Que tem carnes frescas Diariamente Colóquio Só tem aqui na educadora O colóquio hoje Entre mim e Nani Camargo Já que Caio Bortolã Não compareceu Depois das Traulitadas que ele levou ontem Ele está meio Meio Sabe Cambaleante Então acabou não vindo Não é isso Nani Será que ele foi viajar Caio Desculpa Ivan Eu sou o Ivan O Caio não compareceu Bom dia Quase Boa tarde Será que ele vai aproveitar Será que o chefe vai aproveitar o feriadão Eu ouvi falar Eu ouvi falar que vocês deram uma enquadrada nele ontem Ontem Será que ele ficou meio Ele voltou no assunto ontem Na abertura do Educadora Meio Dia Da Cláudia Leite Da Cláudia Leite Ele implicou com a Cláudia Leite E aí né Duas mulheres Eu e Tayla Ramos E Caio Bortolã no meio Ele queria o que? É verdade que vocês deram uma traulitada nele? Na verdade a gente colocou a nossa opinião né Ivan A respeito dos fatos Eu e Tayla Temos a mesma opinião Que por sinal é a mesma da sua opinião Também acompanhei o Coloque nos últimos dias Em relação a esse fato E nós duas pontuamos Que achamos grosseira A menção feita pelo Silvio Santos Enfim Mas como eu disse também né Ivan É claro que tudo que cai nas redes sociais Gera polêmica Mas acho que o Brasil está com tanto problema né Eu acho que isso é tão pequeno Perto aí de tantos problemas Que a gente tem para discutir Pois é É claro foi um fato Agora está tendo um movimento né De atrizes As globais lá fizeram uma hashtag né Não vamos aceitar assédio Enfim A polêmica ainda continua Deve durar alguns dias Mas logo passa Até o próximo assédio aparecer né Ivan É assim vai É até alguém falar uma outra bobagem por aí Porque falando bobagem no Brasil Que coisa que mais tem hoje em dia né Gente falando bobagem Meu Deus do céu Todo dia aparece um aí falando uma besteira Já nem Já nem me espanto mais Mas enfim né Como esse negócio aí ganhou essa promoção Que ganhou E acabou parando aqui no colóquio né Eu Invadiu o meio dia É Falou no colóquio Invadiu o meio dia É E a minha opinião é essa mesmo Ele foi grosseiro Ah tudo bem O Silvio é tudo aquilo que o Caio falou É É tudo aquilo que o Caio falou Mas que ele foi grosseiro Foi ué É e independentemente né Ivan Das opiniões Nós temos que respeitar todas Sim Eu acho que vale o que ela sentiu no momento né Se ela se sentiu constrangida Também é um direito dela Ah ela exagerou Ela também é uma cantora Que tem que saber lidar com esse tipo de situação Também concordo Mas assim Ela se sentiu mal E ela tem o direito de esplanar isso Sim Então acho que o ponto de partida é esse Ela não gostou Ah mas ela Aparece pelada nos seus vídeos Mas aí é uma outra história Eu acho que a gente tem que pontuar O que uma mulher sentiu na hora Se ela exagerou ou não Fazer o que É o fato é que ela não gostou da brincadeira né E agora o Silvio Santos até vai pedir desculpas né Ivan Eu tava lendo aí na internet É será que vai Ficava bonito É tentou apaziguar Eu tava falando pra Marta Nossa ouvinte agora há pouco aqui Uma das coisas que a gente Esses dias foi o dia Acho que foi ontem Ontem que eu falei aqui Foi o dia da gentileza Né Dia nacional da gentileza O dia mundial da gentileza Coisa que eu falei Não tá em falta hein Ivan A gentileza Pois é Olha Você sabe A gentileza tá tão Vou até contar um episódio aqui Que aconteceu comigo A gentileza tá tão em falta Eu falei ontem isso aqui Você quando você Faz uma gentileza pra alguém As pessoas até se surpreendem Porque as pessoas não esperam mais É as pessoas não esperam mais gentileza As pessoas tão esperando patada Coice né Como é que é? Tira o porra de bomba né Nossa É tiro o porra de bomba As pessoas não tão mais esperando gentileza Eu tava outro dia num supermercado Porque eu sou empurrador de carrinho de supermercado Gente eu gosto de ir no supermercado Empurrar carrinho de supermercado Eu gosto de mercado também Coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida É empurrar carrinho de supermercado Eu tava num supermercado um dia desse aí Tem aquela caixinha O pão ali né Caixinha de pão A espátula né Pra você pegar o pão e tal O saquinho né É tal Peguei lá a espátula Tava catando Parou o senhor do meu lado aqui Enquanto eu pegava lá uns pãezinhos e tal Parou o senhor do meu lado Eu nem olhei pra ele Eu nem vi quem era Eu percebi assim né Sabe de rabo de zóio Eu percebi que era um senhor né Que parou do meu lado Eu tô lá catando o pãozinho Coloquei o pãozinho Quando terminei de catar tá Fechei o saquinho Eu virei pra ele né Virei pra ele E ofereci a espátula pra ele Ao invés de colocar lá e deixar ele pegar E tipo fila segue né Você deixa a espátula ali Eu podia ter largado a espátula E virado as costas e ia embora Eu peguei Tava com a espátula na mão Dei a espátula pra ele E é um ato simples hein Caramba Nada demais Nada demais Ele olhou pra mim com dois aé Um desse tamanho E falou assim Muito obrigado Como se fosse algo inesperado É Muito obrigado É difícil isso hoje Ele falou Você tá brincando Eu falei É difícil isso uma pessoa Passar a espátula pro outro Não Isso é muito difícil As pessoas nem olham mais na cara dos outros Aí começamos a conversar Ficamos conversando ali Batendo papo os dois ali Sobre essa coisa né De você Você vê Eu fiquei bobo Eu saí dali Eu comentei com todo mundo Isso que eu tô comentando agora Inclusive Eu falei Nossa Eu só ofereci a espátula pro homem Ele ficou tão espantado Porque ele falou Olha quando Ele até falou um negócio interessante Que acontece muito mesmo O normal Sabe o que que é As pessoas jogarem aí dentro Joga em cima do pão Pega Põe a mão E joga lá dentro Em cima do pão ainda Ele falou Normal é isso Ele ficou espantado Só de eu passar a espátula pra ele E é só um exemplo do cotidiano Que você tá trazendo Mas é muito simbólico Ivan Não é Eu fiquei Eu fiquei até saindo de lá Pensando nesse negócio Falei Nossa Eu só Passei Olhei pra ele Porque você vai olhar pras pessoas Vai virar a cara Nem olhar pra cara das pessoas Virei pra ele Passei a espátula pra ele Sem falar nada Ele já olhou pra mim espantado Falou Nossa Isso é difícil hoje em dia As pessoas agirem assim Você sabe que eu tenho Muitos defeitos Mas esse especificamente Eu tento sempre melhorar Eu tento sempre ser gentil Independente das situações adversas Que estão acontecendo Por exemplo Quem é que não se irrita Quando você recebe Um telefone de um telemarketing Pra te vender A Folha de São Paulo Mudar seu plano De celular A sua internet Enfim Agora Você imagina que do outro lado da linha Tem um trabalhador lá Gente, enche o saco isso Todo mundo sabe Agora Do outro lado da linha Tem um cara lá Que tá trabalhando Sei lá quantas horas por dia E se não cumprir a meta Até as Oito da noite Entendeu? Então, quer dizer No mínimo Você tem que tratar bem Não, não Muito obrigado Não, eu não quero Eu sei que eles são insistentes Eles ligam na hora Parece que a hora que você senta Pra almoçar Não é, Ivan? Eles ligam Ou na hora que você Sei lá Você tá no banheiro Enfim Parece que é sempre Em horários impróprios Mas essa questão da gentileza É algo que eu prezo muito Porque Ivan Pessoa sem educação É um troço Tão complicado Me deixa tão mal Não é? Desagradável Quando alguém Isso às vezes acontece no trabalho Às vezes você chega e fala Bom dia E o cara tá Como é que fala? Ovo virado? Como é que é aquele termo? É, de ovo virado Aí você fala Puxa vida E às vezes O cara não tá fazendo por mal A gente tem sempre que relevar Mas como é bom a pessoa Ter um bom humor Tratar bem o colega E não precisa ser só o colega Pode ser o desconhecido mesmo Na fila do pão No caixa do supermercado Então eu acho que A gentileza Se todo mundo fosse mais gentil O mundo seria melhor Seria Seria muito melhor Seria muito mais fácil viver Não ia ter tanta intriga Tanta briga E até morte, né Ivan? Morte no trânsito Enfim Então algo Pra gente refletir aí Neste feriadão Eu acho que a gente tem que pensar nisso Que o mundo tá Os valores estão mudando Os valores de hoje Já não são mais os mesmos Isso aqui não é saudosismo não Viu gente? Não é saudosismo É questão de você Analisar valores A gente ser mais humano, não é? Porque o ser humano não tá sendo humano É o resumo da coisa Ser humano Né? Ser humano Fora isso, Nani Camargo Gentilezas à parte Gentilezas à parte Que está em falta realmente Gentileza, educação Respeito Respeito A gente tá falando tudo isso aqui Por causa dessa conversa aí Do Silvio Santos Tá faltando muito Fora isso Eu tô lendo uma notícia aqui Olha só que preocupação que é O filho de uma testemunha-chave Do caso Odebrecht Na Colômbia Não é no Brasil Porque esse negócio da Odebrecht Odebrecht tá no planeta inteiro Esse negócio da corrupção Da Odebrecht Que não é só da Odebrecht Também Outras grandes multinacionais Mundo afora Praticam corrupção Por exemplo Aqui no metrô de São Paulo Tem aquele caso de uma Como é que chama? É Alston? Alston, né? É uma multinacional suíça Enfim Mas enfim A Odebrecht é nossa Aqui é uma empresa brasileira Uma multinacional brasileira E tá envolvida em casos de corrupção Aqui no Brasil E fora do país também Bom Na Colômbia O filho de uma testemunha-chave Do caso Odebrecht Morreu envenenado com cianeto Morreu envenenado com cianeto Dias depois do falecimento do pai E o pai morreu por quê? O pai morreu aparentemente por infarto Olha só O cara tava Alejandro Pisano A autópsia dele determinou Que ele morreu por envenenamento Ele tava, parece que na Europa Ele vivia na Europa A Espanha Espanha Ele acabara de chegar da Espanha Ele vivia na Espanha Ele foi pra Colômbia Para assistir ao sepultamento do pai Pra acompanhar o sepultamento O pai dele tinha morrido Aparentemente de infarto Lá foi ele Ele foi no escritório do pai Antes disso Passou pelo escritório do pai Bebeu água numa garrafa Que tava no escritório do pai Tomou um gole d'água Falou Poxa, essa água tá com gosto amargo Dali a pouco começou a passar mal Correram com ele Pro hospital no meio do caminho Ele morreu envenenado Morreu envenenado Então veja O pai morreu aparentemente por infarto Ele vai no escritório Vem da Espanha Pra participar do enterro do pai Passa no escritório do pai Bebe água Se sente mal É levado pro hospital Morre E na autópsia se constata Envenenamento Você vê que o negócio tá feio Lá na Colômbia Por conta do escândalo Da Odebrecht E essas questões aí Das delações Testemunha-chave do caso Que envolve o suborno Nos pagos pelo Odebrecht Pra conquistar a obra Uma obra milionária Lá na Colômbia Bom Já é nítido que essa família Ele principalmente E talvez o pai Sabiam demais Né Ivan Tudo bem O infarto ainda pode ser Ainda não tá muito esclarecido Pode ser que foi realmente Um acaso Ah mas depois da morte do filho Do jeito que aconteceu Não é Então com certeza É bom fazer uma autópsia melhor No pai No pai Pra saber É o Ivan A gente sai aqui um pouco do Brasil Vai pra esses países Onde o bicho pega realmente E a Odebrecht A gente já sabe Qual é a cartilha Que a empresa usa E sempre usou Né Ivan Em todos os países Veja aqui no Brasil Enfim Tudo o que aconteceu O propinoduto Que foi distribuído Pra grandes políticos Aqui do Brasil E resultou isso Até em algumas prisões A gente sabe Mas é um modus operandi E aí eu te pergunto Ah o Odebrecht Virou a gigante Tem até Sede em Dubai É uma empresa com sede Nas principais capitais Mundiais E esse modus operandi Que a gente cita Em praticamente Todos os casos Infelizmente Eles mudaram o nome Tentaram mudar o nome Você vê aqui em Nimeira Hoje não se chama mais Odebrecht Até venderam Aqui foi vendido Foi vendido Pra outro grupo Enfim Mas com certeza Essas vendas Foi também pra dar uma Melhorar a imagem Dos serviços Que eram prestados Aqui em Nimeira A gente não pode negar Que o serviço Ele é até bom Né Ivan Essa questão da água A gente pode até questionar A questão de tarifa Mas é um serviço bom A água de Nimeira Hoje Ela é boa É feito o tratamento Do esgoto Enfim É mas aqui Aqui em Nimeira É que é uma concessão antiga A qualidade do serviço É bom Não tem dúvida Com relação a isso A qualidade é boa mesmo Até porque A Nimeira foi Uma das cidades pioneiras No país Na concessão da água Na concessão da água Foi uma cidade pioneira Do país Eu não sei Eu não sei se É o caso de se dizer Que nesse aspecto Jurandir Paixão Foi meio que visionário Por um lado Não sei É mas o processo De concessão É uma caixa preta Naquele primeiro de maio Em que o Senna Não foi? Em que o Senna Tinha morrido Eu acho que foi Interrompeu a sessão Estava acontecendo Uma sessão extraordinária Num domingo Para votar a concessão da água Então A coisa A tecnologia Que veio para o Brasil Inicialmente Aqui em Nimeira É daquela Lionese de Zoo Que é uma empresa Francesa Especializada Tem um know-how Incrível Então a Limeira Ganhou muito com isso Nesse aspecto Porém Todavia Contudo Nós temos aqui Umas situações Esse episódio Que você falou Do primeiro de maio Do passar a concessão Lá na Câmara Municipal E depois Num governo Silvio Félix Quando o Silvio Félix Na calada da noite Pegou a cidade inteira De surpresa Renovando o contrato Muito antes do vencimento Renovando o contrato Aí era Odebrecht Era Odebrecht Se eu não me engano Quando ele renovou O contrato Na calada da noite Pegando a cidade inteira De surpresa Muito antes de vencer Sem mudar Uma única cláusula Sem fazer um estudo Foi um check em branco Praticamente Então Sabe Tem umas coisas Que infelizmente Aqui no Brasil A gente lamenta Profundamente Muito bem E Câmara Municipal Nani Você que não sai de lá Tá sempre acompanhando Câmara Municipal As sessões Estão bem quentes Ultimamente Viu Ivan Olha só Na segunda-feira Você tá sabendo Da história Da ata rasurada? Bom Tem dois fatos Tem a ameaça Que o Nilton Santos Diz ter sofrido E garantindo Que se trata Que envolve A presidência da Câmara Que é um fato A gente já fala Daqui a pouco E tem essa nova polêmica Que envolve Uma ata Que foi danificada E rasurada Na Comissão de Saúde Da Câmara Municipal E isso agora Ensejou até um ofício Feito para alguns vereadores Para o que o Zé Roberto Presidente da Casa Apure O que aconteceu Porque uma ata Não pode aparecer rasurada Enfim Né Ivan Então Eu li a matéria Que você escreveu Na Gazeta A respeito do assunto Mas não consegui Compreender Tanto é que Essa coisa vai ser Vai ser apurada Eu não consegui compreender Porque a doutora Mayra Diz que ela não rasurou É não Com certeza Eu não rasurei Ora se ela não rasurou Quem rasurou Não é a Mayra Que faz a ata Na verdade As reuniões Da Comissão de Saúde Ocorrem todas as quintas-feiras E na quinta-feira passada Especificamente Participaram dessa reunião São membros da Comissão de Saúde Rafael Camargo Lubogo Xavier Doutora Amara E o Marcelo Rossi Só uma coisinha Que é importante Estabelecer nisso Não há remuneração Né? Não, não Para quem participa Da comissão Certo? Não Quer dizer O fato da pessoa Ter comparecido Deixado de comparecer Não implica Em ganho Ou perda Financeira É, não Não, não Exatamente Se comparecer Deixado de comparecer Vai receber a mesma coisa No fim do mês Certo? Exatamente Tá, então Ganho financeiro Não há interesse em vantagem financeira nenhuma ali Vantagem ou prejuízo financeiro Não há interesse nisso É Não é o que está em jogo Não, não Quando o vereador é eleito Isso já é inerente à atividade parlamentar Ele não tem Ele não pode apenas comparecer às sessões às segundas-feiras Tem aí uma rotina de trabalho que envolve a quarta-feira que tem a comissão de justiça Na quinta-feira tem outras comissões de obras de orçamento, enfim Qual seria o prejuízo então? De alguém que não comparecesse à sessão? Qual seria o prejuízo? Na verdade tem uma... A não ser o prejuízo moral É Não comparece às reuniões Mostra um desleixo que não é legal para o homem público Um ausente, um ausente e tal Não, não tem prejuízo Se eu não me engano, Ivan Tem algo no regimento interno Que se o vereador faltar três ou quatro reuniões Enfim, aí ele pode ser aí punido, entre aspas, assim Você sabe, você não tem mais essa comissão Pela omissão Pela omissão, mas assim Não fere mandato E não atinge o salário Bom, na comissão da semana passada então São esses membros que eu citei Participaram Rafael Camargo, Lubogo E Marco Xavier Foi uma comissão, foi uma sessão Até tranquila, porque Como é que funciona, Ivan? Todos os projetos que são protocolados na casa Passam pelas comissões Então, tem um projeto que o vereador apresentou Que envolve a área da saúde Então, vai para a comissão de saúde Sai um parecer E até mesmo demandas Que envolvem o município Ah, farmácia de alto custo Aquela polêmica Foi para a comissão de saúde Então, todas as comissões Têm uma rotina de trabalho Que envolve questões internas da casa E os anseios da população Do lado de fora Nessa reunião especificamente Deliberaram sobre alguns projetos Não tinha nada polêmico A sessão acabou Os três vereadores assinaram a ata Feita por um servidor Que é efetivo, né? Então, os vereadores participam E tem um servidor que lavra a ata O servidor que é o responsável pela ata É, vai acabar sobrando Vai acabar sobrando Para o servidor Então, aí assinaram a ata Foram para os seus gabinetes Eis que, isso eu estou falando Com base em relatos oficiais Do Rafael Camargo, da Lubogo E do Marco Xavier Acabou essa reunião Eles assinaram a ata original Eis que vem o servidor Que faz a ata Chama os três vereadores E diz Ó, teve um probleminha Vocês precisam assinar uma outra ata Na primeira ata Estava escrito Ausência da vereadora Mayra Costa E ausência do Do Marcelo Rossi Marcelo Rossi não foi Não se envolveu a nossa polêmica O fato é que a segunda ata Apontava a presença Da vereadora Mayra E a primeira Foi rasgada Não se sabe por quem Aí, o Rafael Camargo, a Lubongo e o Xavier Se recusaram a assinar a segunda ata Apontando o seguinte Não, a Mayra não foi Como é que eu vou assinar uma ata Dizendo que ela foi Se ela não foi Nos trabalhos Bom Aí, foi aquela confusão Eis que o servidor, então Deu uma ajeitada Isso está no sistema No sistema tem uma ata Toda amassada Que foi colada Ou desamassada Foi colocada essa ata No sistema O servidor registrou Uma outra ata Dizendo Olha, a primeira Deu um problema Estou fazendo uma nova E ele também Registrou um documento De que os três vereadores Se recusaram a assinar Uma ata que constava A presença da Mayra Amor de Deus Que confusão Não tem muito interesse público não Viu, Ivan Mas é que É um fato que Internamente Eu acho que é um pouco grave Porque Atas não podem ser rasuradas E doutora Mayra Foi ou não foi na reunião Aí falei com a doutora Mayra Conversei com ela Ela explicou o seguinte Que ela chegou Ao final dos trabalhos Ela chegou Estava acabando A comissão Aí ela sentou O computador Estava aberto Hoje os vereadores Eles têm como assinar Eletronicamente Não tem mais que pegar Ah, estou analisando Esse projeto Eles assinam A mão Então tem um computador Ali que eles conseguem Dar baixa Tudo eletronicamente Aí ela foi Sentou nesse computador Despachou Tal, tal, tal E por isso Que o servidor Quis fazer uma outra ata Agora Quem mandou rasgar a ata Se ela foi Se ela não foi Como é que a doutora Mayra Senta Para despachar Se a reunião Já tinha acabado Você está entendendo Que tem alguma coisa esquisita Não, não Que baita confusão Dos diabos Para nada Isso me parece Isso aí está com o cheiro De falsa polêmica A famosa Não tem polêmica Não tem nada Para a gente polemizar Vamos causar Não tem nenhuma encrenca Vamos arrumar uma Então Já que não tem nenhuma Não está tendo encrenca Vamos arrumar uma encrenca Para ter uma encrenca Parece um negócio desse Porque é uma coisa absurda A vereadora Foi, mas não foi Foi, mas chegou tarde Ah, pô Eu fui Mas cheguei tarde Aí os outros falam Que ela não foi Então Eu fui, mas cheguei tarde Eu não rasurei Mas eu não ganho nada Eu também não perco Parece a coisa da Dilma Todo mundo perde Como é que é o negócio da Dilma lá? Quando a Dilma não consegue se expressar Como é que é o negócio da Dilma? Como é que é o negócio da Dilma? Você tem o negócio da Dilma aí? Que perde, ganha Ganha, perde Não sei, todo mundo perde Todo mundo ganha Essa história Que ela fala da Dilma Está parecendo isso daí Aquelas trapalhadas dos discursos da Dilma Um perde, o outro ganha Mas um perde, o outro ganha O outro ganha, o outro ganha, não perde Na verdade, Ivan Qual que é o pano de fundo disso? Nem quem ganhar nem perder Vai ganhar ou perder Vai todo mundo perder Vai todo mundo perder Mas estou achando que quem vai perder mesmo É o rapaz aí O funcionário Vai sobrar para ele A verdade é o seguinte Aí aconteceu tudo isso Os vereadores fizeram um ofício Para o presidente da casa Para o Zé Roberto Bernardo E falou, olha Negócio é o seguinte Rasgaram uma ata lá Então a gente quer saber Quem rasgou a ata Se mandaram rasgar a ata Se foi a doutora Mayra Que mandou colocar o nome dela Lá na comissão Sem ter participado Ou se o próprio servidor Se confundiu De repente a doutora Mayra Chegou lá e ele falou Puxa vida Consta o nome dela na ata Ou não consta Enfim, Ivan É isso Só sei que foi aberto Um instrumento Dentro da casa Está com o jurídico Vai sair um parecer Para descobrir Por que a ata Da comissão de saúde Foi amassada Rasurada E Mayra Foi ou não foi? Explica aí Dilma Explica aí o negócio aí Da ata Não acho Que quem ganhar Ou quem perder Nem quem ganhar Nem perder Vai ganhar ou perder Vai todo mundo perder Meu Deus Foi um ótimo exemplo Foi mais ou menos por aí Entendeu? Meu Deus A única coisa que eu quero saber Da Câmara É o seguinte No dia lá Qualquer coisa Relativo ao meio ambiente Foi um cidadão lá Que é de um grupo gestor Das questões relativas Aos resíduos sólidos Aqui da cidade de Limeira O cara foi lá participar Eu não esqueço isso aí Não vou esquecer nunca O sujeito foi participar Lá da sala da tribuna livre Fez uma baita de uma explanação Sobre a gestão dos recursos Sólidos aqui na cidade de Limeira Aterro sanitário Aterro sanitário Tudo do ponto de vista técnico E tal De acordo com Os parâmetros Internacionais E coisa ilusa E no final ele diz assim Olha E a gente tem um projeto Aqui Um plano Um estudo Para apresentar Estamos querendo apresentar Para o governo Para a municipalidade Para a sociedade de Limeira Que na gestão De todos esses recursos De todos esses serviços Públicos Que envolvem A gestão Dos resíduos sólidos Aqui na cidade de Limeira Se a gente apresentar O nosso projeto O custo de hoje Que o município Gasta hoje 50 milhões Com isso Cai para 25 milhões Corta pela metade O custo do município Na gestão De recursos sólidos Aqui na cidade de Limeira Aí ele termina dizendo Se algum vereador Alguém quiser fazer Alguma pergunta Eu estou aqui à disposição Ninguém fez uma pergunta Pro homem Ninguém perguntou Para ele Só assistiram O meu amigo Me diga aí Como é que é Que você falou O município gasta 50 milhões de reais Com esses serviços todos E você tem um projeto Para fazer com que o município Reduz em 50% Esse custo Caia de 50 para 25 milhões Explica para a gente Como é que é isso O mínimo Que você podia esperar É tirar dúvidas Ali no plenário Explica para a gente Aí irmão Que negócio é isso Pô Economizar 25 Milhões de reais O Limeira vai conseguir Economizar 25 milhões de reais Que a gente pode aplicar Na saúde Por exemplo Explica para a gente Aí irmão Como é que é isso Ninguém perguntou Nada para o homem O homem saiu Eu mudo de lá Porque ninguém fez uma perguntinha Para ele Eu fiquei impressionado E você sabe que a tribuna livre É um instrumento que existe Na câmara Muito interessante A gente não dá muita importância Mas qualquer cidadão Pode discorrer Sobre qualquer assunto De interesse público Na tribuna livre E é um espaço Muito interessante Eu particularmente acho Porque é a oportunidade De você falar cara a cara Aos vereadores Então Ivan Acho que faz mais ou menos Uns dois meses Foi usar a tribuna livre Um rapaz Que é representante Dos surdos E tem até a linguagem De sinais Na câmara Isso já é possível E ele fez A gente até reproduziu No Facebook da educadora também Mas ele fez Uma leitura Falando das dificuldades Tipo Se vocês não sabem O que é ser deficiente Em Nimeira Cadeirante não anda Em nenhum lugar Não tem acessibilidade Isso Você está falando De um cadeirante Que ainda enxerga A pessoa não anda Mas assim Enxerga Consegue se comunicar E uma pessoa que é surda Pois é Daí ele estava falando Dessa questão De cinema Porque tem até uma lei A gente até precisa checar Se está vigorando Uma lei aqui em Nimeira Que obriga a ter legenda Em todos os filmes Aqui na cidade Enfim E foi uma tribuna Tão interessante Então assim Tem assuntos ali Que ocorrem No dia a dia Da população Demandas Que deixam Que ficam a desejar Porque o poder público Não age O poder público Em todas as esferas Então Você lembrou Desse fato Nenhum vereador Perguntou Mas vale essa dica Se você faz parte De uma entidade Ou se você é um cidadão comum Quer fazer uma reclamação Do seu bairro Meu bairro está abandonado Não tem segurança Você pode usar A tribuna livre Porque ali É a casa do povo É mais fácil Você ir à Câmara Conversar com o vereador Do que Procurar um secretário municipal Sim, claro Não tem dúvida Então é um instrumento Interessante Que a Câmara tem E que deve ser aproveitado Chegar no gabinete Do prefeito Você não chega Não chega Não chega Mas na Câmara Municipal Você tem fácil acesso Exatamente Na segunda-feira Agora quem usou A tribuna Foi o Daniel de Campos Secretário de Assuntos Jurídicos Da Prefeitura E foi falar sobre A intervenção municipal Aliás Para falar maravilhas Do transporte coletivo de Nimeira Exato Ele fez um raio X Está tudo bem Agora está tudo lindo Do maravilhoso Ele fez um raio X E contou Sabe aquela história Desde quando Começou a intervenção Ah, porque o governo anterior Não fez a licitação Daí a Limeirense Não quis Renovar Enfim Aquela história Até os dias de hoje E que está tudo bem O transporte coletivo de Nimeira É um exemplo Para o mundo Você ouviu agora há pouco Um cidadão Que fez um trabalho Super legal Do jeitinho dele Um trabalho simples Sem técnica alguma Mas eficaz Mas já tendo uma visão Ali do que o usuário Do ônibus precisa Olha, deixa eu falar aqui No colóquio Da Casa das Torneiras Porque a Casa das Torneiras Tem soluções Para o seu lar A Casa das Torneiras Tem soluções Para o seu lar Porque a Casa das Torneiras Tem caixas d'água A Casa das Torneiras Tem chuveiros De todas as marcas e modelos A Casa das Torneiras Tem aquecedores Tem bacias Com caixas acopladas Casa das Torneiras Tem tanquinhos Fioreta Viu, gente? É Tem filtros Purificadores Casa das Torneiras Tem reparos e resistências Tem assentos sanitários E a Casa das Torneiras Para facilitar Ainda mais As suas compras Tem crediário próprio E na Casa das Torneiras Tem a quinzena De pias e gabinetes Imperdível essa quinzena E sabe por quê? Porque na Casa das Torneiras Toda a linha De pias e gabinetes Louças e metais Para cozinha ou banheiro Está com 20% De desconto No crediário próprio Ou no cartão Em até 10 vezes Para pagar A Casa das Torneiras Tem o melhor Atendimento de Limeira Passe por lá Passe por lá Para você conferir Na rua Santa Josefa 336 Paralela com a Avenida Piracicaba Ou então ligue Para o 3441-0104 3441-0104 Então mande Mande um WhatsApp Lá para a Casa das Torneiras 98171-9696 98171-9696 Casa das Torneiras Meio dia e 22 Nani Camargo Nani Camargo E tem a história da denúncia De ameaça Mas antes da história da denúncia Deixa eu falar uma coisa Para você E claro Para os nossos amigos Aqui do Colóquio Eu às vezes Eu fico pensando assim A minha mentalidade É muito Eu sou um cara Eu falo isso sempre aqui Sabe Eu sou um cara Muito simples Muito simples Não é o Raul que falava Que ele tinha uma mentalidade mediana Blá 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 Raul Seixas Eu também Eu também Eu sou um cara Muito simples Eu sou um Eu me considero um matuto Um cara que Matuto Que matuta Matuto Eu matuto Eu fico matutando Mas às vezes A minha mentalidade É tão assim Que eu não alcanço Certas coisas Eu estava aqui Crente Pensando comigo Hoje quarta-feira Eu venho aqui trabalhar Eu venho aqui trabalhar Eu tenho educadora de manhã Para apresentar Eu tenho a voz do povo Para apresentar Eu tenho o colóquio Para participar E aí amanhã Quinta-feira é feriado Na sexta-feira estarei aqui Para trabalhar de novo Cumprindo com a minha obrigação Apresentação dos programas Na sexta-feira E aí segunda-feira eu volto Terça-feira é feriado novamente Quarta-feira eu volto Aí eu chego aqui Abre e fecha Do fim de semana Eu pensei Bom Abre e fecha Dessa quinta-feira A prefeitura de Limeira Vai fechar as portas Hoje Aí a quinta-feira Amanhã Proclamação da República Feriado Ok é feriado Entendemos né Sexta-feira Neca de Pitibiribas Ponto facultativo Sábado Domingo Segunda-feira Ponto facultativo Neca de Pitibiribas Terça-feira Feriado Só volta na quarta-feira que vem Eu vi Prefeitura e Câmara Municipal né Prefeitura e Câmara Municipal Aí eu fiquei com raiva de mim Eu fiquei matutando Eu fiquei com raiva de mim Eu pensei comigo mesmo Falei Você é uma besta Você é um burrão Burrão Você não passa de um burrão Devia ter feito um concurso público Devia ter feito participar Ser servidor público Ah lá Desse uma ralada Né Conseguisse pegar um Um cargo público Você não tinha que vir Sexta-feira trabalhar Não tinha que vir Segunda-feira trabalhar E a praiva Saia do 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 colóquio E partiu praia Eu sou um burrão Mesmo Olha Ivan Eu vi também né Esse abre-fecha Tal Pensei a mesma coisa É bom a gente frisar Que a gente não tá querendo dizer aqui Que o servidor público Não tenha direito a folga A gente sabe que o trabalho É É difícil Enfim Agora Tem o outro lado também Veja a questão Vamos citar um exemplo Cresce Como é que vai fazer a mãe Que 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 trabalha Tudo bem No feriado Vamos imaginar Que essa mãe Esse pai Não vão trabalhar amanhã Porque é feriado Ok Isso porque tem gente Que trabalha Mas Eles já estão acostumados Que em feriado As escolas Né As creches Não abrem Mas e aí na sexta-feira E se a pessoa Não tem onde deixar A criança Você lembra do Pejom Quando o Pejom Foi prefeito Sim Sim Assumiu Depois do Pedrinho Né O mandato do Pedrinho Ele era vice do Pedrinho Isso O Pedrinho saiu Pra disputar Eleição pra Deputado federal Perdeu O Pejom era o vice O Pejom assumiu O Pedrinho teve que se licenciar Acho que seis meses antes Não é isso? Isso Seis meses antes Aí assumiu Assumiu o Pejom E o Pejom Ficou esses seis meses antes Mais os outros dois anos seguintes Aí o Pejom se lançou candidato A reeleição Acabou não conseguindo O Silvio foi quem se elegeu O Pejom Num determinado momento Desses dois anos e meio De mandato dele Ele resolveu Adotar meio expediente Na prefeitura de Limeira Não sei se você lembra desse episódio Lembro Lembro A prefeitura abriu o meio dia Lembro Lembro Nossa Ivan É verdade A prefeitura abriu o meio dia O país estava atravessando Passando por um momento delicado Uma crise econômica Dessas que sempre tem Aqui nesse Brasilzão de Deus Crises econômicas E compensava mais Deixar a prefeitura fechada Fazia mais economia Deixando a prefeitura fechada Do que aberta Do que funcionando E ele durante um determinado período Que eu não lembro quanto tempo foi Mas a prefeitura abria Só a partir do meio dia Para fazer economia Eu fiquei pensando Que se talvez Pensando não Que eu não penso Eu matuto Talvez essa Semana inteira De prefeitura fechada Tenha a ver com isso A gente aproveita Para fazer uma economia Eu acho que sim O Mário Botion O nosso prefeito Só pensa em economia Mas a gente precisa ver O resultado Porque se está se economizando Está sobrando dinheiro Em alguma outra área A gente precisa ver investimentos Então é uma troca Enxuga daqui Investimento em viaduto Vai investir em viaduto Não é isso? É, aliás É um financiamento De quantos milhões De dólares Com o grupo internacional Com o banco internacional Um financiamento aí Ah, longo Aí são vários São vários projetos São vários projetos Que dependem da prefeitura Dependem do SUS Dependem de postos de saúde A gente precisa só checar Mas acho que os centros De saúde da família Acho que não vão abrir Né, Ivan? Acho que talvez Aqueles que funcionam de plantão No aeroporto Não, não, não Centro de saúde da família Não vai abrir Não vai abrir Então assim Fica complicado, né? Porque e aí? Você não pode levar Seu filho na creche Então, mas é medida de economia Não, sim, Ivan Tudo bem Faz-se uma medida de economia Não abrindo centro de saúde da família Não abrindo unidade básica de saúde Não abrindo Que é mais escolas As escolas Mas, pois é Só que aí tem um outro lado Você não abre as escolas Você não abre as escolas Você não paga eventuais horas extras Que porventura alguém faça Você economiza energia Economiza água Economiza energia Economiza água Economiza merenda Merenda Posto de saúde Economiza, de repente Uma injeção Que tem que ser aplicada Sabão pra lavar as mãos Economiza tudo isso Exato Mas, até que ponto Essa economia Ela é bem-vinda Será que tem um outro lado Da população Que precisa do serviço Já não tem Em dias normais Pro povo é péssimo Não é? Pro povo é péssimo Exato Sem tirar Eu sei que pode ter servidor público Agora que tá ouvindo o programa Poxa, mas a gente tem direito a descanso Acho que tem Acho que tem Mas tem que haver Um esqueminha de plantão ali Porque tem a população Que vive disso, Ivan Vive do poder público Não, uma coisa Uma coisa Outra coisa Outra coisa O servidor público Não tem nada a ver com isso Quem decretou O ponto facultativo Não foi o servidor público Foi o prefeito Se ele não tivesse decretado O servidor ia trabalhar normalmente Quem decretou Esse ponto facultativo Estendeu esse negócio Foi o prefeito Exatamente Não é isso? Porque se ele não decreta Se ele fala Todo mundo vai funcionar normalmente Vai todo mundo trabalhar normalmente Não tem problema nenhum O funcionário público Está aí à disposição Se mandar trabalhar ele vai Agora se falar pra ele Vai pra casa Ele vai pra casa É Exato E aí Bom proveito Ele não tem culpa disso Passe a mão na família dele No carro dele Ele vai aproveitar Tem que aproveitar mesmo Acho que é certo O servidor público Não tem nada a ver com isso Eu não estou falando Do ponto de vista Do servidor público Estou falando Do ponto de vista Da gestão da coisa Da gestão Como é que é Ah, compensa mais A gente fechar Essa pendenga aqui Do que deixar funcionando Vamos fechar o botiquim Que funciona mais A gente economiza mais Mas economiza onde? Quem é que toma prejuízo Nessa brincadeira? Você falou aí A mamãe Que não tem O lugar A creche pra deixar A criança A criança que não vai Pra escola E por aí vai O possível de saúde Que não funciona Até mesmo Linhas do transporte coletivo Quando acontece Uma situação dessa Eles também reduzem As linhas Porque daí não tem Tanta demanda É, está aqui O Fernando Neves Reclamando que pegou Um ônibus Do postão Pra ir no aeroporto Está falando aqui Que mudaram o horário De todas as linhas Porque estão vendendo Os ônibus Pra pagar a dívida É aquele negócio Daqueles 12 ônibus Que tiraram aqui Recentemente E o Pavanelli Falou com você, Ivan? Falou nada Falou nada Pavanelli é o interventor Mandaram uma nota Mandaram uma nota Pra cá Assinada pelo Secretário de Negócios Jurídicos Que é o Daniel de Campos Que foi lá falar Maravilhas Na Câmara do Transporte Coletivo Mandaram uma nota Dizendo que não Não, não Imagina Isso não vai afetar Em nada A população de Limeira É isso que eu falo Limeira, rapaz 12 ônibus a menos Que a gente é capaz De perder a paciência E não foram repostos Esses veículos Tiraram de circulação É isso Não, e o legal É que eles não falam nada A gente pediu informações O responsável lá O interventor Renato Pavanelli Simplesmente se recusa A falar A dar qualquer explicação A gente pede uma explicação O secretário De mobilidade urbana Não abre o bico Não fala nada Aí vem uma notinha Desse tamanhinho De duas linhas e meia Duas linhas Quatro linhas Do secretário De negócios jurídicos Dizendo que está tudo bem Não tem problema nenhum E ninguém fala nada O povo todo está comentando Nas ruas Quem usa o transporte coletivo Está todo mundo falando De 12 ônibus Que tiraram das linhas Da demora que está tendo Do problema que está tendo A gente falou aqui na rádio E pronto Acabou Ninguém toca no assunto Parece que esse negócio Não aconteceu aqui na cidade Oi Ivan E você sabe que agora Acontece assim Dependendo da demanda Que você questiona A prefeitura sobre isso Aí eles respondem Assim Ah mas isso aí É o Pavanelli Como se fosse Algo inseparado Não mas isso aí Esse dado aí É com o interventor Não está com a prefeitura Mas como assim né Quem fez a intervenção É a prefeitura É quem nomeou O Pavanelli Foi o prefeito Não foi? Sim Então é E isso acaba dificultando O acesso às informações É lamentável Viu Nani Lamentável Mas é assim que as coisas são Aqui em Limeira Viu? Meio de 32 Olha no Magazine Luiza Lá do centro de Limeira Tem sempre uma promoção Imperdível para você Viu? Tem sim senhor Passe lá pelo Magazine Luiza Do centro de Limeira Em qualquer dia Qualquer hora E você terá sempre Uma promoção Ou uma oferta Para você fazer Um grande negócio E em todos Os setores da loja No setor de imóveis No de eletrodomésticos Eletroeletrônicos Informática Celulares Utilidades domésticas E o Magazine Luiza Do centro Tem sempre uma promoção Tem sempre uma oferta Para você fazer Um grande negócio À vista ou a prazo E se você quer comprar A prazo E não tem o cartão Luiza Não tem problema não Viu? Passe pelo Magazine Luiza Lá do centro E o pessoal vai fazer Um cartão Luiza Na hora Para você sair comprando Na mesma hora Com até 24 meses Para pagar E as melhores taxas Do mercado Magazine Luiza No centro de Limeira Atrás Da Catedral Todo mundo sabe O Magazine Luiza Aqui em Limeira É atrás Da Catedral Meio dia 33 Mas eu interrompi você Para falar esse negócio Do transporte coletivo Aí Eu já estava falando Do Newton Santos Para falar esse negócio Do ponto facultativo Da semana inteira De prefeitura fechada Eu acabei Interrompendo você Que você ia falar Outra coisa Lá da Câmara Ainda na sequência Do noticiário Da Câmara Na segunda-feira O pastor Newton Santos Usou a tribuna A tribuna livre Para dizer que recebeu Uma carta anônima Ameaçadora O Estevão Nogueira Também recebeu Essa carta Ninguém sabe Deixaram o envelope Lá na portaria Sem nome Aí levaram o envelope No gabinete do Newton E nesse envelope Tinha informações Sobre sua prestação De contas De 2016 Todos os lugares Que ele efetuou Compra de materiais O número do CNPJ Enfim Aí o Newton Usou a tribuna Para dizer que Foi uma ameaça Velada Não uma ameaça De morte Uma ameaça moral Uma ameaça Em relação A sua conduta Parlamentar E ele crava Que tem a ver Com a eleição Da mesa diretora Da Câmara O Newton Santos É um dos candidatos A concorrer À presidência Tem costurado Fortemente Aí nos bastidores Para conseguir apoio E da outra ponta Tem o Lemão Da Jová Rafaiva O Lemão É o candidato Do prefeito Mário Botion À presidência Da Câmara No lugar do José Roberto Bernardo Então o clima Está quentíssimo Aí nos bastidores Lemão de um lado E o Newton Santos De outro Tentando votos É uma eleição Que acontece Aí nas últimas Sessões do ano Em dezembro Se eu não me engano A última sessão do ano É geralmente 15 ou 18 de dezembro Uma semaninha Antes do Natal A Câmara para Daí só volta Em meados de janeiro E tem que ser eleito Então eleita A nova mesa diretora E então aconteceu Esse fato Que o Newton Atrela À presidência Da Câmara Ivan E ele também Pediu uma investigação Rigorosa Pediu para que fosse acionada As câmeras de segurança Para identificar Porque uma carta Não cai do céu Então alguém Chegou e deixou Essa carta Na portaria da Câmara E tem câmeras ali Então dá para você ver Quem pelo menos deixou Esse documento ali Então é outra Investigação interna Que segue em andamento No Legislativo de Limeira Interessante Eleição Certamente Só pode ser Porque outro motivo Alguém Iria ameaçar O Newton Santos Vereador Newton Santos Porque a prestação De contas dele Foi homologada Pela justiça De 2016 Então Porque outro motivo Se não A disputa Pela presidência Da Câmara Ah não Há ameaças Mas olha Você não tem Rapaz do céu O que que é Uma O que que é A disputa Pelo poder Né A disputa Pelo poder É um negócio Impressionante Como algumas pessoas É Tem o O poder é afrodisíaco Teria dito Teria dito Já O poder faz brilhar os olhos O poder é afrodisíaco Já disse alguém Né Lá atrás No passado Poder é afrodisíaco Pra uns O poder é afrodisíaco Pra outros O poder Sei lá Cada um enxerga O que O que quiser No poder Né Mas tem gente Que não vive Sem o poder Precisa ter o poder E a disputa Da Câmara Sempre foi uma coisa Complicada Muito acirrada Olha O que você já não ouviu falar De coisas absurdas Primeiro tem até uma história De urna falsa Pra falsificar um voto Não Era urna com fundo falso Fundo falso Isso Era urna com fundo Essa história Antes o voto Era de papel Né Ivan Hoje a votação é aberta Né Peraí Deixa eu lembrar agora Da eleição No painel Não sei Não sei como é que é Sei que se falava muito Né No passado De uma urna Com fundo falso Né Uma urna com fundo falso É Numa eleição Que ocorreu No nosso clube Até na ocasião Quem ganhou a eleição Foi o José Henrique Pilon E aí surgiu toda essa história Olha Teve um urna Um fundo falso Aí você depositava um voto E não caía No fundo Correto Sendo que a eleição Já estava arquitetada Então pra você ver o nível Dos bastidores De uma eleição De mesa diretora Da câmara É baixaria É baixo nível É nesse nível É daí pra pior É nesse nível De ameaça Pra pior E aí E a gente nunca Sabe totalmente Né A totalidade da coisa Porque a coisa Corre ali A boca pequena Mas tem os pedidos Né Como é que você ganha O voto do cara Né Olha Eu sou candidato A presidente Nani Você vai votar em mim? Aí Você vota em mim Nani? Ah Voto Mas o que que eu O que que eu levo? É nesse nível É E assim É nesse nível Quantos cargos eu vou ter? Eu levo o que? Eu voto em você Mas eu ganho o que? Né Eu ganho alguma coisa? Qual é a minha vantagem Eu votar em você? E aí Você pode ir no outro Né Aí eu fecho com você Falo tá bom O que que você quer? Ah eu quero isso Tá bom Nani Então eu te dou Tá aqui ó Isso aqui é seu Né Aí o outro chega E encosta em você O meu concorrente Né Encosta em você Ô Nani Eu quero o seu voto Nani Ah é Aí o que que você me dá? Ah eu te dou Ah mas o Ivan já me deu isso Ah então eu vou te dar isso Mas aquilo Então olha Gente isso aí é um É bom a gente não saber Sabe Mas estaremos acompanhando É Nesse final de colóquio É bom a gente não saber Porque Mas estaremos acompanhando Acho que essa denúncia Tem que ser apurada Não foi assim Nada tão grave Viu Ivan Não foi uma Ameaça de morte Nada Mas o Newton Viu dessa forma Sim Não é ameaça de morte Não é grave Mas é estranho Chega um documento Mas você já começa Você que está distante Do processo Você fala que ponto vai chegar É mas pera um pouquinho Mas pera um pouquinho O que que está acontecendo Não é para ser uma eleição Da presidência Não é para ser uma eleição republicana Não é para acontecer assim Olha eu tenho predicados Para ser o presidente E estou me oferecendo Para ser o presidente Da Câmara E vocês Vão analisar Os meus predicados E vão votar em mim Pelos meus predicados Não Não é pelos seus predicados Nós queremos votar em você Nós queremos votar em você Por aquilo que você vai nos dar Vai nos oferecer Então é Esse que é o negócio Esse que é o espírito da coisa O espírito público Não está presente Infelizmente Por isso que sai ameaça Por isso que é ameaça É importante a gente saber Que teve uma ameaça Porque você já começa a pensar Opa O que que está rolando aí Até que ponto vai Uma eleição Que é algo interno Da Câmara É isso aí O que que está rolando aí Meio de 40 Deixa eu falar da Elétrica Maio Porque a Elétrica Maio Tem tudo em material elétrico Residencial e industrial E a Elétrica Maio Trabalha com as melhores Marcas do mercado Veg, Tramontina Coel, Lorenzetti Intelbras Canaflex Pial Ouro Lux E muito mais Lá na Elétrica Maio As melhores marcas do mercado E promoções Para este mês de novembro Que nós estamos vivendo Que você não pode perder Promoções para pagamento A vista Lâmpada de LED 9 watts Apenas 8 reais e 90 centavinhos Com um ano de garantia Interfone Intelbras Por apenas 155 reais E neste verão Que calorão Que está fazendo Gente O verão nem chegou ainda A gente já está Molhando a camisa De suor Neste verão Só vai passar calor Quem não for Na Elétrica Maio Quem não passar Pela Elétrica Maio Porque lá na Elétrica Maio Tem ventilador Arje De parede 60 centímetros Bivolt Por apenas 169 reais A vista Tem ventilador De teto Opa Marca Lorencid Três opções De cores Por apenas 129 reais A vista Então passe Passe lá O Fernando Não pedir Para o Vinícius Você pode pedir Para o Fabinho Também Ele faz Viu Então passe Pela Elétrica Maio Na Avenida Cônigo Manuel Alves 601 Na esquina Ali da Fabrício Vampré Ou então Ligue no 34414453 34414453 Elétrica Maio Tem o zap Também 98861964 98861964 Elétrica Maio É isso aí Vá Ah mas eu não vou embora Ainda falta Ah não vou embora Não vou embora Sem falar da Ah eu preciso falar Da odontologia Santa Josefa A odontologia Santa Josefa Você já conhece Há muitos anos Pelo cuidado E pela qualidade Nos serviços Pois fique sabendo Que a odontologia Santa Josefa Agora mudou De nome Sabe como é que chama Agora? Agora é Pastorello Clínica Odontológica Olha com a mesma direção Mas totalmente repaginada Para melhor atender Você e toda a sua família Quer dizer A saúde dos seus dentes Continua sob os cuidados De uma clínica Nimeirense Que tem mais de 30 anos De tradição E mais hein Profissionais atualizados O apoio de tecnologia E com todos os avanços científicos Ao seu dispor Tudo para manter seus dentes saudáveis E proporcionar a você e a sua família Uma mastigação eficaz Seja para a avaliação da primeira dentição Do seu bebê de 6 meses Ou para o seu check-up odontológico semestral Ou ainda Para um implante dentário Olha Deixa Pastorello Clínica Odontológica Colocar um sorriso contagiante Na sua boca Pastorello Uma clínica odontológica completa Inclusive com laboratório próprio Pastorello Clínica Odontológica Na mesma rua Prefeito Marciliano 39 Cidade Jardim Com estacionamento Para os clientes Anote os telefones 3445 2703 3445 2703 3702 4849 3702 4849 E o WhatsApp É o 98761 98761 8070 É o WhatsApp 98761 8070 8070 É clínica Pastorello Clínica Odontológica Meio dia E mais 44 Minutinhos Meio dia e 44 Olha aqui Eu não posso ir embora Nani Por um outro motivo Diga Você vai fazer O sorteio De Ah não Não vai ser hoje Desculpe Eu estava pensando Vai ser na sexta-feira Ah não Olha que bobagem Eu ia fazer Eu já estou querendo pegar Eu estou querendo pegar carona Nesse Nesse Feriadão Prolongado Mas eu sou um matuto mesmo Eu estou querendo pegar carona Nesse feriadão Prolongado Aí meu Deus A gente vai trabalhar Sexta-feira Sexta-feira Pede pro pessoal fazer O pessoal faz pra você Na hora Ou então está lá prontinho Pra você Daquele jeitinho Que só o pessoal Do açougue do Marquinho Sabe fazer No açougue do Marquinho Tem espetinhos prontos Aí pro seu churrasco Tem linguiças especiais Pra você fazer aquele lanche À noite com a família Em casa Hambúrgueres artesanais De picanha De costela Além Daquela tradicional Costela de ripa Pra você fazer o churrasco Igualzinho do gaúcho Costela de ripa No fogo de chão Aos domingos Nada de mandar A patroa pro fogão Porque aos domingos O açougue O almoço completo Da sua família Tá lá no açougue do Marquinho Tem frango Tem costela Tem maminha assados Tem maionese Inhoque Aquela farofa caseira E todos os dias Tem aquele torresmo Frito Fresquinho Fresquinho Lá no açougue do Marquinho Você pode ir lá Lá no Nossa Senhora das Dores Na Avenida Antônio da Andréa 700 a 100 metros Pra baixo da Pai Ou então Do conforto do seu lar Passe a mão no seu celular E ligue 3453 5262 3453 5262 Açougue do Marquinho O Lula saiu da cadeia Lula saiu da cadeia Ah, mas foi pra depor Olha eu olhando aqui Ah, enganei a Nene agora É, falei Saiu pra depor No caso do Ciclo Nossa Olha Esticou dois aeão Desse tamanho O Lula saiu da cadeia O Lula saiu Mas foi pra depor Teve uma audiência lá Sobre o Ciclo Pregou uma peça em mim Um abraço Até amanhã Até amanhã não Até sexta-feira gente Um grande abraço Um abraço a todos Boa tarde Educadora